E eu já sonhei o meu plug, ele volta às oito da noite Tô com a IC e minha gank, com meus pacotes na shoulder E eu só trabalho com o Rory, cravejado diamante Gata não bava no meu back, por mais que seja minha amante Salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês? Mano, meu som que passou no começo é uma música que eu fiz com o Rampers Que tá batendo quase 60 mil views, tá ligado? Em uma semana Então acessem lá, deixa o like e compartilha com os amigos, fechou? Se liga só rapaziadinho, o que eu vou tá falando pra vocês aqui E o vídeo de hoje, rapaziada, vai ser sobre o que alguns rappers falaram Sobre o lançamento do Krauk, tá ligado? Que foi ali a disco pro pai dele, enfim, vou tá mostrando pra vocês, beleza rapaziadinha? Primeiro eu vou começar, mano, com o que o Johnny falou no react, tá ligado? A análise dele, eu acho que vocês já viram, mas eu vou tá deixando aqui pra vocês, beleza? Foda, cê é louco, foda, ó Foda, vamos começar do começo, ó O beat é muito bom, tá ligado? O clipe é maneiro, é um clipe que passa uma emoção, tá ligado? Não é um clipe todo enfeitado, tá ligado? Pode até botar que é um clipe simples, mas é um clipe muito bom, tá ligado? A letra é foda, pô, a letra é foda, tá ligado? Também, pô, eu não tive pai, tá ligado? Cresci sem pai E é um bagulho foda, tá ligado? Porque, tipo assim, são momentos, dias Que você lembra e você fica mal, tá ligado? Mas faça, mano Passa, tá ligado? Passa Tem vários amigos que tiveram pai Que se envolveram, não tão vivos ali hoje, mano Nem falam com os pais, tá ligado? É isso, mano Nossas mães foram guerreiras pra caralho Eu fui criado só com minha mãe Morava na casa da minha avó, tá ligado? Minha mãe foi ter minha irmã Aí já quis sair Já saiu já de alguma casa, tá ligado? Já começou a fazer vários trampos Várias correrias Fazia cabelo, era faxineira Fazia cabelo, faxineira Fazia cabelo, faxineira Mas nunca deixou faltar nada, tá ligado? Sempre me ensinou a ter respeito Mano, é esse bagulho, tá ligado? Me ensinou a mim mesmo Que você é orgulha de mim, mano O resto eu quero que se foda Tá ligado? Já é o suficiente, mano Já é o suficiente, é tudo, tá ligado? E mano, pode ficar de boa Quando tu tiver teu filho Tu vai tratar ele de um jeito que tu Porra, tá ligado? Tu não precisa de pai pra te educar Como tratar teu filho, não Tu vai tratar teu filho E tu vai ser o melhor pai do mundo, tá ligado? Porque eu tenho meu filho hoje E eu acho que eu sou o melhor pai do mundo Cê ligou? Cê ligou? Porque tudo que tu nunca teve Tá ligado? Tu vai dar pro teu filho Porque tu sabe Que o bagulho faz falta Tá ligado? Vai sentir na pele Então o bagulho não vai acontecer Tá ligado? Foda demais, mano Aulas, brincou no sol Máximo respeito Máximo respeito tua coroa, tá ligado? É isso, mano As mães de nossa época São guerreiras mesmo, tá ligado? É a mãe mesmo É a mulher que não precisa de homem mesmo Tá ligado? Aquelas mulher que Porra, é mãe e pai Tá ligado? Não sei como é que é isso Minha mãe também é assim Foda Máximo respeito, mano Pelo som Máximo respeito tua coroa Aulas, sem palavras É isso aí, mano Corre, coloca a coroa E o resto que se foda Rapaziada Vejam o som Veja o que vocês acharam Primeiro, nunca a descrição Tamo junto, misturado Foda, cara Tirou onda Filha da... Mãe Nós Revoluímos Agora vou colocar o que o Apollo Emício de Batalha Falou, tá ligado? Pega a sua visão Cê é louco, rapaziada Som pesadíssimo aí, mano Com uma carga sentimental Muito grande É realmente um desabafo Através de um som Através da arte ali E você vê, né, mano Que o clipe Junto com a letra Vai meio que Demonstrando tudo isso Que, pô Mesmo depois aí De ter feito Bastante sucesso na carreira Tá com uma vida feita já A falta de um pai Ainda é muito grande Tá ligado, mano É uma coisa que machuca muito Já que mostra, mano Ele ali Depois de ter ficado maior De ter vivido as coisas Dentro do carro Meio inquieto Triste E vai mostrando as situações Tipo, dele fazendo show Tirando foto com fã Conquistando as coisas na vida Nas batalhas de rima Tudo mais E mesmo assim É uma coisa ainda que perturba Uma coisa que deixa triste, né, mano Porque a ausência de um pai Só quem vive sabe como é Eu tenho a sorte aí De ter meu pai presente na minha vida E levo ele como inspiração É uma grande referência Em tudo que eu faço Então Ao contrário disso Deve ser Muito, muito, muito difícil A produção do clipe em si, mano Tá muito linda Muito linda mesmo Achei o clipe muito foda Aquele jogo de imagens Que tem assim Quando vai mostrando as fotos A iluminação Meio neblina assim, mano Ficou muito brabo Mostra também As situações na carreira ali Tanto em batalha Em show Imagens e vídeos Com a mãe Tá ligado E ali bem no final Pelo que eu entendi Aquela última foto É dele com o pai, né Tanto que a imagem assim Do pai tá até meio borrada Mas achei muito foda, mano Ele termina falando Que perdoou o pai Então cê é louco, mano Esse finalzinho ali É porque você não espera, né Você vê o sol inteiro ali Ele meio que desabafando Falando a falta Que isso fez Que ele Uma parte dele quer odiar E a outra quer perdoar Mas no final Pelo que a gente entende ali A parte de perdoar Vence E é foda, né, mano Porque até pra uma pessoa Que não teve o pai presente Deve ser ouço Pra você realmente odiar E não conseguir perdoar, né Na parte musical também, mano Gostei bastante da produção Do instrumental Que combinou com a vibe do som As linhas e o flow também E é isso, mano No geral o som tá brabo, tá ligado Um desabafo bem pesado mesmo Queria parabenizar aí A toda a produção, mano Porque o conjunto do bagulho tá foda E queria parabenizar também aí Todas as mães solteiras, tá ligado Que criam filho na raça Desse jeito aí Que apareceu a mãe dele E pelo que eu vi, mano A mãe dele é uma pessoa Muito humildade nas ideias, né, mano Porque, pô Pra você sair do Piauí Tentar a vida em São Paulo tão nova É um negócio realmente difícil De se aplaudir E é da hora ver ela Dando esse depoimento também No som do filho Provavelmente ela tem muito Muito orgulho mesmo Tá ligado Do que ele realizou E tá conseguindo fazer E isso é brabo de ver, mano Quem falou sobre esse assunto Também foi o Vinicim, mano Tá ligado O Vinicim falou sobre Então pega a visão Muito bom, muito bom, mano Poxa Que mensagem Que som, mano Que mensagem Que da hora, velho É, o Kroki Já vinha falando aí, né Há algumas semanas Sobre esse som Falando da A dificuldade mesmo, né Que demorou Acho que mais ou menos Uns 20 anos Pra poder fazer o som Tá aí o porquê, né Porque a letra é puro sentimento É a história da vida do cara, né, mano É um desabafo Ele conta dessa frustração, né De não ter o pai Presente na infância Mas aí virou o jogo É vencedor hoje em dia E é isso Pegando, assim, a ideia do som Desperta um misto de sentimentos, né Em mim, assim Eu particularmente Ouvindo o som aqui Eu que tive um pai muito presente, né Meu pai que já faleceu Vem aquelas lembranças, assim Aqueles flashes, né Ouvindo a música Isso é da hora Porque eu lembro, né De como que era da hora Ter essa presença Eu também tenho um filho E tento ser o máximo possível presente Na vida dele Então eu me sinto muito gratificado Mesmo, assim, pelo mundo Me dar essa oportunidade De eu estar presente Na vida do meu filho Olha a importância que um pai Tem na vida de um filho Ele fala isso E quem não tem um pai presente Vai sentir as suas emoções ali Que eu não sei nem falar O nível dessas emoções Porque é algo forte É um som forte É um som muito da hora É uma letra muito madura, né Não é um bagulho simples, assim Então Tem um valor muito forte E sem contar também, gente Que a mãe dele Vem com um depoimento Muito da hora aí também Falando da história Dos dois, né O Krawke que tem Essa vida que é meio questionada Pelas pessoas que acham Que ele tem uma vida fácil e tal Então já vem Uma explicação Não sei nem se carecia Uma explicação Mas agora tá aí Explícito pra todo mundo Conhecer Qual que é a real do mano E é isso Um trabalho muito da hora Um trampo muito verdadeiro E pra finalizar aqui Rapaziada Eu vou estar deixando o Krawke Falando um pouco sobre esse assunto Tá ligado Que tipo Ele tinha falado nos stories Um pouco antes de lançar o som Que eu acho bem interessante A gente trazer aqui pra vocês Beleza, rapaziada Então pega a visão Rapaziada, papo É o seguinte, mano Depois que eu Tá ligado Anunciei que eu ia fazer esse som Eu tô recebendo Várias e várias mensagens, mano E essa daí São só algumas Tá ligado E mano Eu quero falar, mano Quero desabafar com vocês, mano Um pouco Tá ligado É o seguinte, mano Comecei a fazer rap Tá ligado Em 2015, 2016 Eu me joguei pras batalhas, mano A vida inteira A vida inteira Eu ouço nessa porra de Instagram Nessa porra de Twitter Vários bagulhos Que eu sou playboy Que eu sou uma pai de bagulho Mano Na moral Vocês não fazem ideia, mano De vários bagulhos Que eu já passei Tá ligado Só que eu não me importo, mano Tá ligado Eu vim lá do Helena Maria, mano Lá perto da Praça do Crepe Quem é, tá ligado Tá ligado Larguei a escola, mano Me joguei Pra correr atrás do meu sonho Tá ligado E é isso, mano E é isso Minha parte é ser forte, mano É igual eu falei na música A parte deles É falar que foi sorte Tá ligado Só que, mano Vocês não fazem ideia, mano Ninguém faz ideia, mano Do quanto foi difícil Pra mim escrever essa música, mano Vocês não fazem ideia Tá ligado Eu demorei, mano Minha vida inteira Pra criar coragem Pra criar maturidade, mano Pra falar sobre esse assunto Que foi um bagulho muito forte Na minha vida Tá ligado Meu pai largou Eu e minha mãe, mano A música, mano Porque eu tinha isso guardado No meu coração Há muitos anos, mano E eu esperei muito certo Pra escrever, mano Pra ter coragem Maturidade Força Porque não é fácil, mano Não é fácil Porque eu coloquei uma Tá ligado Uma tampa nessa ferida, mano A vida inteira E fingi que não existia Que nada acontecia, mano E eu cheguei um momento E falei, mano Eu preciso falar sobre isso, mano Tá ligado Eu falei, eu preciso pôr isso pra fora Porque eu vivo do que eu canto, mano Eu canto o que eu vivo, mano Eu canto o sentimento Tá ligado Tá ligado Porque eu sou a prova, mano Que eu tô aqui, mano Eu tô aqui onde eu tô, mano Com muito trabalho, mano E mesmo sem meu pai, mano Tá ligado Mesmo sem ele, mano Eu não precisei dele, mano Porque eu me apoiei na minha mãe, mano Minha mãe é uma guerreira, tá ligado Minha mãe fez tudo por mim, mano É por ela que eu faço essa porra E é isso, mano Se a minha mãe se orgulhar Pra mim já é o suficiente Foda-se Tá ligado Se a minha mãe se orgulhar Pra mim já é o suficiente É por ela que eu faço essa porra Quero que se foda, mano Tá ligado E é isso, mano E é isso, foda-se Se a minha mãe se orgulhar Pra mim já é o suficiente Então, rapaziada O vídeo de hoje é esse Se você viu o vídeo e gostou Deixa o like Pode me seguir no Instagram CharizardM02 Se inscrever no canal Ativar as notificações E compartilhar pra todo mundo Fechou, rapaziada? É, nós estamos juntos